Gente, olha que massa maravilhosa! Bolo de neve! Muito parecida com a massa do bolo japonês. Pra vocês que queriam a receita do bolo japonês, lógico que essa é uma adaptação, né? Fazendo na nossa maneira brasileira de fazer. Mas olha que maravilha de massa, gente! Ó, quer aprender essa receita? Vem comigo! Vocês vão aprender agora o passo a passo dessa receita maravilhosa. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, de dar o joinha, pra que toda vez que a gente... Ah, e ativar o sininho, pra que toda vez que a gente entrar ao vivo, vocês serem os primeiros a serem notificados. Tanto dos ao vivos, quanto dos vídeos postados. Tá certo? Agora, enquanto a receita não começa, fique de olho nessa maravilha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! de água em temperatura ambiente 50 ml de óleo e 240 gramas de trigo repetindo a receita seis ovos separado gema da clara 180 gramas de açúcar separada dividido 90 90 150 ml de água em temperatura ambiente e 50 ml de óleo mais 240 gramas de trigo e uma colher de sopa de fermento que já está aqui dentro tá bom a gente vai começar batendo os ovos as claras do ovo com 90 gramas de açúcar tá vamos reservar para cá e vamos começar batendo na batedeirazinha de mão 90 gramas de açúcar com as seis clara de ovos bater até ficar bem fofão o 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 a gente reserva ele e vamos para o próximo passo e agora a gente vai é colocar as gemas as seis gemas o açúcar e os 50 ml de óleo e vamos bater e vamos colocar a metade da água aqui dentro e agora a gente vai intercalar as 240 gramas de farinha de trigo com o restante da água que sobrou usando um fuê e agora vem a última parte a gente vai adicionar a essa mistura a nossa clara em neve tá vamos adicionando de pouco e com delicadeza tá gente coloca um pouco mais um pouco e vamos fazer isso até o final bolo de neve ou bolo de algodão bolo de neve ou bolo de algodão e vamos usar aqui desmoldante vamos colocar até o meio da forma Prontinho Só levar pro forno A 180 graus E já já eu mostro o resultado Gente Olha a massa Acabou de sair do forno Vamos desenformar Soltar as laterais da forma E vamos desenformar Pra vocês verem Que maravilha de massa Pessoal Tá bem quentinha ainda Tá passando Meu Deus Que que é isso Brasil Tô encantada com essa massa Encantada com essa massa Bolo de neve Ou bolo de algodão Maravilhoso O que é que vocês acharam dessa massa Gente Vou já já cortar ela Pra mostrar pra vocês Bem de pertinho Mas olha o zoom aí Olha só que massa linda Perfeita né Vou já cortar ela Pra mostrar Espera ela esfriar um pouquinho Pra gente poder cortar Pra mostrar